Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre chupeta. Então, a chupeta é tão amada por uns e tão odiada por outros. Eu não sou muito radical no sentido de que a chupeta não tem que estar na vida da criança, não, tá? Eu acho que ela pode ser utilizada com moderação, né? Assim, sem forçar a utilização dela, porque às vezes a criança nem precisa da chupeta, às vezes é um acalento e a gente vai pela comodidade e acaba ofertando muitas vezes. Então, assim, em momentos pontuais, eu acho que ela tem o seu valor, principalmente quando a criança quer botar o dedinho na boca. É melhor dar a chupeta, porque depois é mais fácil retirar a chupeta do que o dedinho de um hábito inadequado. Mas o importante é que até os dois anos ela pode até ficar, mas depois dos dois anos isso não pode mais acontecer. Por quê? A chupeta, ela pode causar alteração de arcada dentária e aí os odontopediatras e ortodontistas podem relatar isso melhor. Ela pode ocasionar uma postura inadequada de língua, porque na verdade ela entra nessa região aqui e pra ela entrar aqui, a língua vai pra suar de boca, lá pra baixo, e aí por conta disso ela fica numa postura inadequada, uma musculatura inadequada, a língua fica mais molinha. E aí quando a criança tira a chupeta, quando ela tá falando também com a chupeta e quando tira, ela tem a falar com a projeção de língua, o CCI anterior ocasionado por hábito inadequado do uso prolongado de chupeta. Tá? Então, quando a criança for falar, é legal tirar, não ofertar com frequência, até os dois anos, tá? Se aproximando dos dois anos, já começa aí tirando, esquecendo. A criança vai chorar um pouquinho, a gente vai acalentar, mas é legal tirar, né? Assim, talvez passe alguns dias chorando, pedindo a chupetinha, mas a gente vai deixando. Eu costumo dizer pras mamães aqui, deixa um dia sim, um dia não, depois dois dias não, um dia sim, sabe? Vai esquecendo, até encontrar de repente uma data específica. No seu aniversário, a gente vai dar a chupeta pro amiguinho na rua. No Natal, a gente vai entregar a chupeta pro Papai Noel pra trazer o presente. Na Páscoa, a gente vai dar a chupeta pro coelhinho da Páscoa, pra ele dar o ovinho de Páscoa. Coisas assim, mesmo assim, se preparem assim, por uma semana, pelo menos, às vezes até duas, de um chororô. Depois esse hábito vai saindo. Porque a gente tem que ficar atento, se a criança botar o dedinho, aí a gente precisa voltar com a chupeta e pensar numa maturidade melhor da criança pra retirar. Mas geralmente até os dois anos, ok, depois dos dois anos não. A chupeta, o uso dela prolongado também pode deixar o céu da boca mais ojival, né? Mais ovalzinho, e aí favorecer uma respiração bucal, isso também não é legal. Ela pode atrapalhar a questão da emissão de alguns fonemas, né? De algumas palavras. Então, às vezes, a criança vai começar a falar sapo, casa, né? Lebra. Algumas crianças vão fazer com o X e com o J também. Então, chave, né? Chave. Aí, janela. Janela, sabe? Outras crianças vão botar também no T, no D, no N. Então, o cesseio anterior não é só ocasionado pela chupeta. Mas a chupeta favorece muito essa projeção de língua inadequada, arcada inadequada. E acaba também infantilizando um pouco mais a criança, porque ela tende a se manter num comportamento mais de bebê. Então, papais e mamães, chupeta pode? Pode. Com moderação, com cuidado, com isso tudo que eu pontuei. E até os dois anos é ideal tirar, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.